... e plebe fim, beleza? Então, pessoal, vamos... ... e o microcontrolador... ... ele é um microcontrolador, memória RAM, memória ROM, memorizadores, contadores, portas serial, conversores e portas de entrada e saída... ... e um único só circuito integrado, ou seja, ele é a microcontrolador de um só circuito. Então, o microcontrolador é algo a mais, é algo mais complexo, tem diversas uniões de componentes que formam um único microcontrolador de um só circuito, beleza? E, pessoal, falando do sistema operacional, né? Sistemas embarcados, que geralmente contam com uma quantidade reduzida de recursos, como memória, poder de forçamento e outros, como analisamento, tempo real... ... não são projetados para utilizar sistemas operacionais destinados a computadores pessoais. Então, o sistema embarcado, ele não vai utilizar o sistema comum, como o sistema no desktop, o nível, o nível, o tempo real... ... geralmente, utilizamos sistemas operacionais de tempo real, especiais, que além de consumirem muito menos memória do forçamento, são muito mais estáveis e confiáveis. Por que, pessoal, se você imaginar, o sistema embarcado, ele não pode ter uma tela dupla, certo? O travamento, por quê? Ele pode ser utilizado, por exemplo, no sistema médico, que controla a vida de uma pessoa. Então, esse sistema, ele não pode falhar de forma alguma, certo? Outro exemplo também é o sistema de controle de aeronave pelo voo. Então, pode ter falha, pessoal, porque você engola desde diversas pessoas, certo? Linguagem de programação. Aqui, pessoal, algumas linguagens de programação que dá para utilizar em sistemas embaracados, certo? Há sempre C, C++, Java e mais. Lógico, tem outras, mas essa já dá para ter uma boa ideia, certo? Aí, pessoal, em completar o uso de C dentro dos linguagens para sistemas embaracados, é predominante, que se tem que colocar o barco garantido durante o tempo, dadas as características e requisitos exigentes pela maioria dos projetos e legões ou clares. Além disso, tem sido utilizado para se encerrar nas linguagens. Bom, pessoal, a linguagem C dentro dos sistemas embaracados, ela é a preferência. O que a linguagem C, ela é utilizada para se encerrar nas linguagens. Por exemplo, o PHP tem a sua base fria, mas o que é preferente para se encerrar no baracado, não é possível, entendeu? Bom, pessoal, o vídeo é isso. Espero que vocês tenham gostado aí, entendido o sistema de embaracados, beleza? Se gostou, e com uma imagem, vejam-se no nosso canal, beleza? Grande abraço, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Prima l'accelerazione de foro... Olá, tudo bem? Eu sou o Paulo Gabriel e esse é o canal de ensino, um canal dedicado a fazer conteúdo e tecnologias de forma divertida e acessível para todos. O dia de hoje vamos conhecer de vários tipos de sistemas operacionais existentes. Mas antes de deixar o vídeo, já dê aquele like e se inscreva no nosso canal para receber mais conteúdo de qualidade e divertido sobre temas que te interessam. Vamos lá! Os sistemas operacionais evoluíram ao longo do tempo, onde pela construção da evolução do hardware e das aplicações suportadas por ele. Os sistemas operacionais são os participantes de modos programáveis ou monotarefas, os multiprogramáveis ou multitarefas e os com múltiplos processadores. Os sistemas monoprogramáveis ou monotarefas, como o próprio nome já disse, são sistemas voltados tipicamente para a execução de um único programa. Qualquer outra aplicação para ser executada deve aguardar o término que já está em execução. Logo, o processador, a memória e os demais periféricos permanecem exclusivamente dedicados à execução de um único programa. Os sistemas monotarefas foram tipicamente relacionados aos primeiros computadores, lá da década de 1960, que possuíam um poder de vantagem muito claro. Quando só executava uma única tarefa, havia um grande desperdício de recursos de hardware. Um exemplo desse tipo de sistema é o MS-DOS, da Microsoft. Diferente do sistema monotarefas, os sistemas multiprogramáveis ou multitarefas permitem que os recursos do computador sejam compartilhados entre diversos usuários e aplicações. Nesse caso, quantos programas teto ocorrentes com o elemento, como o clique do mouse, outros programas podem estar em execução nesse mesmo intervalo de tempo, permitindo assim o compartilhamento de recursos, como o processador, memória principal e dispositivo de liberdade saída. O sistema operacional, então, gerencia o acesso concorrente aos seus diversos recursos de forma ordenada e protegida. As vantagens de certificar esse tipo de sistema são claras no mesmo ponto, a redução do tempo, resposta das aplicações, custos computacionais reduzidos, uma vez que você consegue compartilhar projetos entre diversas aplicações. Os sistemas de múltiplos processadores recebem esse nome por construir dois ou mais processadores, que são interligados e trabalham em conjunto. Com vantagem dessa arquitetura, está o fato de permitir que vários programas possam ser executados ao mesmo tempo, ou que o programa possa ser dividido em partes entre vários processadores, executando-os de forma simultânea. Através dos sistemas com múltiplos processadores, foi possível a criação de sistemas computacionais e resultados para desenvolvimento científico, aplicado em áreas como desenvolvimento aérea, potencial, prospecção de tetrógeno, simulações, entre os diversos todos. No seu vídeo, então não se esqueça de se inscrever e acompanhar o próximo vídeo, pois iremos conhecer algum tipo de sistemas operacionais mais específicos para determinadas tarefas e usos. Um grande abraço e até mais! E aí 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 Olá, tudo bem? Eu sou Paulo Gabriel e este é o canal de ensino. Um canal dedicado para o conteúdo sobre tecnologia de forma de metade e acessível para todos. No vídeo de hoje, vamos continuar a nossa série de equipos de informática básica aqui no canal. E caso você não tenha assistido aos vídeos anteriores dessa série, a playlist está disponível no card aqui em cima para você dar uma conferida. No vídeo de hoje, vamos falar sobre duas arquiteturas para saber a RISC e a CISC. Mas antes de iniciar o vídeo, já dê like e se inscreva no nosso canal para receber mais conteúdo de qualidade e intuitivos sobre temas que te interessam. Para entender a diferença entre a arquitetura RISC e a CISC, precisamos antes falar sobre o funcionamento do processador. Ele é responsável para executar uma série de instruções dadas pela máquina. Essas instruções podem ser operações de internet, como adição, filtração, modificação e divisão. Ou acessar a memória para, por exemplo, mover dados de um local para outro. Essas instruções, em grande maioria, são complexas. Uma vez que geralmente estão ondas, com diversas contas, matemáticas diferentes, que exigem que o processador acesse a memória. Então, para o processador executar uma instrução, quanto mais complexa ela for, mais tempo irá demorar. Mas como medir esse tempo? Esse tempo geralmente é medido pelo que chamamos de ciclo de relógio, ou clock do processador. Cada passo para a execução de uma instrução pelo processador é como se fosse um evento. Quando o processador consegue repetir eventos em sequência, dentro do intervalo de tempo de ciclo de ciclo, nós temos o que chamamos de 1 Hz, ou seja, a quantidade de tarefas que são executadas por ciclo. Se o processador consegue realizar 6 ciclos em IC1, ele então funciona com um clock de 100 Hz. Logo, o processador Intel Core i9-10900K, que possui um clock de 3.7 GHz, consegue executar 3.700.000.000 de cálculos em um único segundo. Então, quando o processador é desenvolvido, ele disponibiliza um conjunto de instruções, ou seja, a linguagem que pode ser usada pelos programadores para escrever os programas. De acordo com o tipo de instrução, um processador pode ser SISC ou RISC. O processador SISC, sigla para computador com um conjunto complexo de instruções, possui um conjunto complexo de instruções, e é capaz de executar centenas de instruções complexas diferentes. Esses processadores se baseiam na microprogramação, que é um conjunto de códigos de instruções que são gravadas no processador. Dessa forma, ao receber a instrução de um programa, o processador a executa, utilizando as instruções contidas na sua microprogramação. Cada instrução do programa corresponde a várias instruções mais próximas do hardware, contidas no microcódigo do processador. Logo, essa arquitetura suporta mais instruções. No entanto, com isso, a execução dessas instruções fica mais linda. Já processadores RISC, sigla para computador com um conjunto reduzido de instruções, disponibilizam um conjunto simples e pequeno, ou seja, um conjunto reduzido de instruções, que levam aproximadamente a mesma quantidade de tempo para serem executadas. Esses processadores não têm microprogramação, e cada instrução do programa é executada diretamente pelo hardware. Como essa arquitetura não tem microcódigo, ela apresenta um baixo nível de complexidade. Então, essa arquitetura suporta menos instruções, e com isso, executa com mais rapidez o conjunto de instruções que são combinadas. Mas então, você deve estar se perguntando, qual delas é melhor? E a resposta é, depende do uso que se quer fazer no processador. Processadores RISC geralmente resultam em projetos menores, mais baratos e que consomem menos energia. Isso torna-os muito interessantes, por exemplo, para dispositivos móveis e consoles. A arquitetura RISC é adotada nos processadores dos consoles mais modernos, uma vez que proporcionam um hardware extremamente dedicado somente à execução do jogo, tornando-o muito mais rápido em relação a microcomputadores com muito mais recursos. Já os processadores SISC trabalham com um clock muito elevado, são mais caros e possuem um desempenho superior. Entretanto, eles são maiores e consomem mais energia, sendo indicados então para computadores desktop e notebooks mais poderosos, além de servidores, é claro. Vale ressaltar que atualmente os processadores da Intel e a AMD, que originalmente eram puramente SISC, combinam as duas arquiteturas, resultando assim em uma arquitetura híbrida. Eles continuam disponibilizando para os programadores um conjunto de instruções SISC, porém, internamente, são implementados como se fossem RISC, com diversos estágios para transformar as instruções SISC dos programas em instruções semelhantes às instruções RISC para serem executadas pelo hardware. Gostou desse vídeo? Ele foi produzido para ajudar você a conhecer um pouco melhor as arquiteturas RISC e SISC. Antes de ir embora, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, dar o like nesse vídeo e acompanhar as novas publicações todas as quintas-feiras. Envie também comentários dizendo o que achou sobre esse vídeo e sugestões de tópicos a serem abordados nos próximos vídeos. Um grande abraço e até mais!